E aí, esse é mais um Caetá em Casa com você e no vídeo de hoje a gente vai preparar um delicioso bolo de milho. E pra preparar essa receita nós vamos precisar de uma lata de milho verde e vamos utilizar a mesma lata para fazer a medida. Então uma medida de leite, uma medida de flocos de milho e também uma medida de açúcar. Meia lata de azeite, três ovos e pra finalizar o fermento em pó. Então nós vamos levar todos os nossos ingredientes para o liquidificador, começando pelos ingredientes líquidos. Então já colocamos o leite, o óleo e também os ovos. Agora vamos triturar o nosso milho. Então já batemos todos os nossos ingredientes e agora vamos finalizar com o fermento químico. E agora vamos só dar uma pulsada para envolver o fermento na nossa massa. E está prontinha a nossa massa para o nosso bolo de milho. E vamos levar para o forno por aproximadamente 40 minutos. E lembrando que o nosso forno já está pré-aquecido em 180 graus. E depois de 40 minutos já está pronto o nosso bolo de milho. Olha só, ele fica realmente bem fofinho, muito prático de fazer. Faz aí na sua casa, conta para a gente o que achou dessa receita. E eu espero você no próximo vídeo do Caetá em Casa com você.